Enquanto os portugueses respeitam as regras de distanciamento físico, eu ganho fama. Menos convívios, portanto mais conversas a dois aqui com o amigo cigarrinho ou com o moderno tabaco aquecido. Estamos na maior. Está a ver tudo do prisma errado, Sr. Cigarro. O facto dos portugueses estarem a atravessar uma fase tão desafiante pode também ajudá-los a pensar em mudar os seus estilos de vida para estilos de vida mais saudáveis. E as consultas à distância, seja por telefone ou por videoconferência, permitem que os profissionais de saúde deem o apoio urgente que os fumadores necessitam para deixar de fumar e para adotar novos estilos de vida. Agora mais do que nunca é um ótimo dia para deixar de fumar. Agora mais do que nunca é um ótimo dia para ajudar os seus doentes a deixarem de fumar. Um conselho da Pfizer.